O sargento Libório transmite a Lampião a recusa do pagamento de 40 contos de réis que Virgulino havia pedido pela vida do refém-lês. Diante da firmeza do capitão, Libório que pretendia matar Lampião se acovarda e acaba entregando de presente seu parabélam a Virgulino. Maria Bonita cumpre sua promessa e arranca o brinco de Joana Bezerra com orelha e tudo. O cangaceiro Gavião encontra Argemiro em Jeremoabo e o leva para o esconderijo do bando. Lampião entrega a Argemiro uma grande soma em dinheiro e pede ao irmão que volte para casa para esperar por Manuel Severo e Expedita. Enquanto isso, o cangaceiro amarelo é assassinado na prisão. O bando de Lampião parte para a cidade de Piranhas, às margens do Rio São Francisco, onde Lampião resolve ficar por dois dias. No Rio de Janeiro, Getúlio Vargas telegrafa para o governo da Bahia. Ordeno que acabe de uma vez com as façanhas desse Virgulino Lampião a qualquer preço. Doa a quem doer. E aí Vamos lá. Está bonito? Cadê Santinha? Estava andando pelo rio, meu capitão. Eles vão chamar. Sim, senhor. Assinado pelo doutor Getúlio Vargas, presidente da república. Parabéns, secretário. Obrigado, obrigado. Dona Abel, isso merece uma comemoração. Não sirva aqui um licorzinho. Claro, doutor. Quando for governador... Interventor. É a mesma coisa. Por voto, por decreto, governador é governador. Mas o senhor também foi prestigiado. O senhor foi o único chefe de volante que não foi removido. A missão de matar Lampião, que é a razão de minha vida. O presidente confiou a outro? É, meu caro. São coisas da política. Secretário, quem é o homem? E por que ele? E não eu? Quem é o homem? Eu não posso lhe dizer. Mas é um homem de muita competência. Muito. Um excelente policial. Como o senhor, aliás. Um homem de muita competência. E por que o escolheram? Eu também não posso lhe dizer. Eu não sei por que que me escolheram. Zé Lofino. Não é capaz de matá-lo Lampião pelas costas. Eu sou. Vocês sabem qual é a diferença entre o homem e a mulher? É que a mulher quando o cara lamba é o perdida. Já o homem não. Ele tem salvação. Eu estava aqui, perdido nesse fim de mundo. Bêbado. Conversando com duas vagabundas como vocês. Esse telegrama me salvou. Guarda. Guarda que eu quero botar um quadro. Pouca gente nesse país tem um telegrama igual a esse. Assinado pelo presidente Vargas. Com dor de cabeça. Saudade dos Andes. Me dá um banho. Para o homem. As ter já feito cobra. Enganar. Alarmar o bote. Na hora do sonho. Quando ele estiver dormindo. Saudade dos Andes. Seu tenente. Seu batista. Vai ficar. Na história. Na história. As novidades. Alice! Alice! O que é que está batendo em mim na porta? Estou querendo falar com você. Não já falei que não quero mais te ver? Seu cabra safado. Que se urina todo na frente de Lampião. Não quero mais te ver não. Seu covarde. Covarde. Não fale assim comigo não. Covarde sim. Não fale assim comigo não. Eu quero bater. Vem cá. Vem cá. Ah não quer vir não? Pois. Alice. Alice. Eu estou indo-me embora. E quero que tu vá comigo não sabe? Não sabe? Por que mata a Lampião? Tu vai mudar lá daqui, vai? Vai mudar em mim. E para pior. Vai embora, é? Vai largar a delegacia. Vai virar desertor. Pior que assassino. Olha, Alice. Para que serve matar Lampião? Vem. Ele pelo menos não está parado. Ele está lutando. Contra essas injustiças. Contra essa pobreza. O que é lindo, Alice? O que é lindo, Alice? Vamos embora daqui, vamos. Você me pede isso, é? Eu sou a mulher da vida. Eu sou o melhor que você, Alice. Sou não. Eu nem tenho nada para lhe oferecer. E a Joana Bezerra? Você vai ter vergonha de mim. Eu tenho uma marca, você não lembra? Todo mundo sabe. Não, Alice. Não, vamos lá muito longe. Ô, Alice. Eu vou voltar para o litoral. Eu vou... Eu vou ficar velha. Eu não presto. Você está falando sério, é? Ô, Alice. Eu vou embora ainda essa noite. E daqui a duas horas, eu passo aqui para lhe buscar. Tu esteja pronta. Dona Maria! Dona Maria! Ah, desculpe, Dona Maria. Ah, desculpe mesmo. Mas é que o capitão... Não? Deixe comigo. E pare de olhar para o rio, cabra. Sim, senhor. Sim, senhor, meu capitão. Sim, senhor. Isso é hora de banho, Sansinha. Tô querendo um xodó. Tracação dentro d'água da urucubaca. Não sabia, não? Ela é da catinga, é a rainha, chamo ela de santinha. É a igreja da pureza, nos cantos de sua beleza. Ela é força e devoção. É ao mesmo tempo que eu não tomo a conta do meu sono. É a vista que me falta. Ela é Maria Bonita, o amor de Lampião. Tem mistério no olhar, Maria Bonita. É só quem pode quebrar a força de Lampião. Tem anéis para enfrentar, é Maria Bonita. E machesa para enfrentar, o chagunço no sertão. Faz amor de olho na volante. É guerreiro e é amante da corrente. É o forte elo, sabe usar papo amarelo. Bom acerto e precisão. É mesmo tempo, mãe e filha, é pecado e é a trilha. É só dor na noite, calma, cura a ferida da alma. Ele leva a pena. Tem mistério no olhar, Maria Bonita. É só quem pode quebrar a força de Lampião. É só quem pode quebrar a força de Lampião. Mas não é que vem de fria. Tá pensando. Fala. Fala. Na sua resposta. Daquele meu pedido. No sul. Mas tem água, Virgulinha. Tá tremendo toda. Tá tremendo. É pra sentimento. Ele morre. Não acredito. É verdade, Virgulinha. Eu que te entrei... eu sou. Eu já tenho a tua resposta. Esquece, Su. Eu prefiro morrer no mato... lutando... do que numa cama cheirosa... longe do sertão. Eu não quero morrer, não. Mas se tiver que morrer... eu vou morrer contigo. na próxima. Eu vou te dar... velho... 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 Ai, que mundo cansado Quer saber de um segredo? Eu também Eu também não para Se a gente puder A gente vai parar Onde? Não, Gico Combinei tudo com o compadre Pedrosa Ele garante a retaguarda Aquele teu compadre Sei não Ele me deve Pode não querer pagar Tem medo de mim Olha Agora, eu vou voltar para o acampamento E tu vai pôr um vestido bem bonito Eu quero te fazer uma surpresa Eu quero te fazer uma surpresa Esse meu compadre Lampião Se diz meu amigo, mas não confia em mim Quer dizer que ele tirou a fila do esconderijo E mandou para Pernambuco É, só pode ter que estar na casa dos irmãos dele, eu admiro É, só pode ter sido isso Bom, caboclo Obrigado pela informação Vai lá, peça-se pena uma comida É, meu compadre Lampião Você está com razão Aqui nessa terra não se pode confiar em ninguém Então vamos roads Depois 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 Expedita, Expedita, vem pra dentro, vai, sai desse sol. Expedita, 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 Exped E agora, um repente pro Capitão Virgulino, governador do sertão. Estou vendo aqui presente um filho daquela terra, enquanto cante não erra aquilo que na vida em mente. Agora é tudo ou nada, uma cobra, um golpe certeiro. Uma arma que Lampião nunca enfrentou. Eu sei onde consegui essa arma. Tá pronta? Tô. Então venha. Andei em círculos, todo esse tempo. Já o senhor, pelo que eu soube, avançou muito esses dias. Me falaram sobre o despacho do presidente Vargas. De fato. O presidente apreciou muito o meu relatório. O senhor falou no inglês? Mas que inglês. Não insiste. Isso é um sonho seu, Lindolfo. Ah, Lindolfo, você tem uma grande qualidade que eu aprecio muito, sabe? A persistência. Só que você a usa de uma maneira errada. Mas você é muito competente. Agora, quanto... Quanto àqueles telegramas... O senhor disse que era um sonho meu. Digamos que não fosse. Eu gostaria muito de saber quem fornecia as informações pra você. Quem troca? Bom, eu preciso de um... Jornalista competente. No meu gabinete. Claro, você terá que me ser fiel. Mas você só terá que me dizer um nome. Eu vou lhe dar um dia pra você pensar na minha proposta. Pra você considerar a minha proposta. Eu nunca acordei tão tarde em toda a minha vida. Tô perto de oito, não é? Oxe! Mandei fazer biju de tapioca. Molhadinho no leite de coco. Tu gosta, né? Ô, Gavião! Ô, Gavião! Não me responde não, é? Cuidado da cambada, Santinha. Chamou, meu capitão? Alguma novidade. O gringo se irmou de falar com meu capitão. Ele espera. IMO TÁQUO 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 E até a minha família! Vão nos contribuiu! TÁQUO 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 Eu... acho que não posso mais continuar arriscando o meu emprego. Seria melhor que a gente deixasse de se encontrar. Só por uns tempos. Não se preocupe. Ninguém vai saber nunca. Mas se você quer, sim. Sua segurança em primeiro lugar. Gostou dos presentes que ele lhe trouxe de São Salvador? Não carecia. Mas agradeço. Por que é que vocês voltaram tão cedo? Saudades de você. Joana e minha irmã, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa? Não, minha irmã. Mas sua orelha... Não toque nesse assunto! Eu não quero! Eu tenho uma jararaca com vocês. Me deixaram aqui sozinha. Mas eu não tenho medo de ninguém. A gente gosta muito de você, minha irmã. Eu não preciso disso! Eu preciso é da ajuda de vocês. Incompetentes! Nunca fizeram nada! Nós somos uma família! Nós temos um nome! E vocês vão ficar encolhidas a vida inteira! Agora eu vou mostrar quem é Joana Bezerra. Eu tenho um serviço pra fazer. que eu vou começar hoje mesmo. Maria Bonita gosta muito de Lampião, não é? Pois ela vai ver. Eles vão ver. Não! Aconteceu alguma coisa? Não. Mas vai acontecer. Eu não tô te entendendo, Dadá. Por que é que tu não entrou na cidade pra falar comigo? E me chamar aqui? Eu prefiro assim. Corisco não gosta de fuzuê. O que é que tu tem pra me dizer, Dadá? A gente... não vai visitar vocês em Angicos. Por quê? Tu sabe muito bem que eu não sou dessas coisas, né, Maria? Mas eu estive numa risadeira. E ela disse umas coisas esquisitas. Me pediu encarecida pra não pisar em Angicos. Toda certeza, sim. É. Ela viu morte. Eu fiquei até rompida. Foi forte. E Corisco? Tava presente. E ficou impressionada. E tu veio de tão longe pra me dizer isso? E tu acha pouco. Eu vim te pedir. Pra tu não ir, Maria. O teu lenço... E o teu lenço... É teu, Maria. Agora, senhor, eu estou aqui para saber o meu destino. Ainda não chegou a hora de lhe dizer. Quantos dias? Já. Quinze, vinte, um mês. Perdi a conta. Culpa dos seus amigos lá da Bahia. Eles pagaram você o dinheiro? Isso não é da sua conta, gringo. É a minha vida. Deixe-me ir embora. Necessidade. Aqui é um bom lugar. O Rio. A gente vai seguir viagem. Até onde? Até onde eu quiser. Depois. Oh, pavô. Diga o que você vai fazer comigo. Ainda hoje, tu vai saber. Mas o próprio telegrafista é constrangedor, não é? Eu quero a cabeça dele numa bandeja. Ah, por favor. Divulgar informações sigilosas é crime, não? Apenas um pecado. Eu boto esse telegrafista na cadeia. O senhor chamou? Anote aí. Ordem de demissão. caro, um pouco mais acertado. Um pouco mais acertado. Um pouco mais acertado. Você vai fazer isso. Eu vou me dar um pouco mais acertado. E peraí-lo. Eu vou me dar um pouco e acertado. E peraí-lo. Você está querendo me dizer alguma coisa? A gente vai mesmo para Angico? Não já decidi? Tem uma coisa, Virgulino, que está me dizendo para não ir Santinha, eu quero descansar um pouco Não quero ter que pensar no dia seguinte Ter que levantar cedo para andar Ter que ficar de orelha em pé, todo o tempo Mas na que lugar? É coito seguro Só quem conhece o coronel é pedrosa Você confia mesmo nele? Ele tem medo de mim Mas é uma coisa, Virgulino É uma coisa que... Esquece! Você vai levar o inglês com a gente? Outra vez? Já não disse para não se meter? Coitado do homem Ele salvou a minha vida, Virgulino Isso não... Tu não pode esquecer disso, não! Mulher, mulher Que está querendo o quê? Que você deixe o gringo embora E que a gente faça pouso em outro lugar que não seja Angico Mulher sempre perde além da conta Escolhe Ou um Ou outro Eu é que tem que escolher, Virgulino? Eu sangro brinco Ou a gente a descansar em Angico Ou um Ou outro Para onde é que vai esse barco, Virgulino? Não sei Só sei que vai fazer o meu caminho Olha ali Olha ali, Virgulino Oxente Enquanto o nosso barco não vem Vamos fazer uma festança Hein, cambada? Professores Equa O que é isso? O que é isso? Covarde, frouxo. Mas isso vai ficar diferente, viu? Avisa o povo. Avisa que o tenente Zé Batista chegou. Que ele tá aqui pra acabar com a raça de Lampião. Sim, senhor, meu tenente. Eu quero toda e total colaboração da população local. Evaldo, vou cumprir minha missão a qualquer preço. Ordem direta do presidente. Valdo, se fecha! Chegou a tua hora, Zé Batista. E agora não tem retorno. Boa noite, tenente. A senhora, quem é? Uma fazendeira. E o senhor é o homem que veio matar Lampião. Pois eu tenho uma coisa pra lhe contar. O tenente já ouviu falar num lugar... Chamado... Angicos. риço. E aí E aí E aí